enfrentamento da pandemia da covid-19. O comitê conta com a participação do presidente Jair Bolsonaro e dos presidentes da Câmara, do Senado e um representante do Judiciário, além de diversas autoridades do setor público e privado. Os resultados deste encontro você acompanha a partir de agora numa entrevista coletiva ao vivo lá do Palácio do Planalto. Vamos acompanhar. Rodrigo Pacheco, o deputado Luizinho, que é presídio e a Comissão de Seguridade Social e Família e que nessa ocasião representa o excelentíssimo senhor deputado Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados. Aqui também na mesa a enfermeira Franciele Fontana, que ocupará o cargo de secretária extraordinária do enfrentamento à pandemia da covid-19 do Ministério da Saúde. Então, na reunião de hoje, nós evoluímos na pauta que foi discutida na reunião anterior, muitos dos pontos que foram trazidos pelo senador Rodrigo Pacheco, seja acerca de iniciativas legislativas, projeto de lei que amplia a participação da iniciativa privada em relação às vacinas, um projeto de lei que também permite a utilização de leitos privados para pacientes que são portadores da covid-19 e que de maneira suplementar contribuirá no enfrentamento a essa questão grave sanitária que se instalou no momento. Nós também discutimos a cerca do Programa Nacional de Imunização da Covid-19, que vem atingindo metas cada vez maiores, conforme nos comprometemos anteriormente com a meta para o mês de abril de um milhão de doses. E aqui eu trago para os senhores uma boa notícia, que é justamente a antecipação de doses da vacina Pfizer, fruto de uma ação direta do presidente da República, Jair Bolsonaro, com o executivo principal da Pfizer, que resulta em 15,5 milhões de doses da Pfizer, já no mês de abril, maio e junho. Ou seja, nós conseguimos antecipar no calendário anteriormente previsto das 100 milhões de doses, 2 milhões de doses da vacina da Pfizer, que vai fortalecer o nosso calendário de vacinação. Discutimos também estratégias para ampliar a oferta de insumos estratégicos, que são muito importantes para o nosso sistema de saúde, acerca dos kits de intubação, chamado kit de intubação, medicamentos sedativos, medicamentos bloqueadores neuromusculares, que o governo tem acompanhado a distribuição desses fármacos em suporte às secretarias estaduais e secretarias municipais. O governo federal, através de iniciativa conjunta com a Organização Pan-Americana de Saúde, vai fazer uma compra direta e já fez essa compra direta e estimamos que nos próximos 10 dias nós tenhamos o nosso estoque regulador fortalecido para acabar com essa luta do dia a dia de dar suporte às secretarias municipais e estaduais de saúde. Além disso, o governo vai fazer um pregão internacional para adquirir esses fármacos, de tal sorte a fortalecer mais ainda essas iniciativas. A questão do oxigênio tem sido também uma preocupação diária, tem sido trazido esses reclames pelo nosso Congresso Nacional, na pessoa do senador Rodrigo Pacheco e do deputado Artulira, aqui representado pelo deputado Luizinho. Nós estamos trazendo 18 caminhões importados do Canadá e o objetivo é completar 50 caminhões que possam nos auxiliar na distribuição desse oxigênio. Em colaboração, a iniciativa privada tem doado outras formas de oferecer oxigênio, como os concentradores de oxigênio também tem nos ajudado em relação a cilindros que são muito úteis, não é só para as regiões remotas do Brasil, mas muitos hospitais nos estados principais da federação precisam dos cilindros de oxigênio. Outro ponto que discutimos e eu apresentei, a criação da Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Pandemia da Covid-19 e escolhemos a enfermeira Franciele Fontana, funcionária de carreira do Ministério da Saúde para ocupar esse posto. Escolhemos uma funcionária de carreira para prestigiar a carreira pública, para fortalecer os quadros do Ministério da Saúde. Como os senhores sabem, ela coordena o PNI e ao trazer alguém que coordena o PNI, sinalizamos claramente que o objetivo principal é fortalecer a nossa campanha de vacinação. E o terceiro ponto, a enfermeira Franciele representa um milhão de profissionais de enfermagem do Brasil e através dela nós gostaríamos, acho que posso falar também em nome do senador Rodrigo Pacheco e em nome do deputado Luizinho, gostaríamos de reconhecer o trabalho dos profissionais de enfermagem do Brasil que estão na linha de frente. Enfim, discutimos outros pontos que são importantes, tanto da questão do poder fiscalizatório, do poder legislativo, que ajuda muito o Ministério da Saúde apontando algumas correções de rumo que precisam ser feitas e, como os senhores podem perceber, há um ambiente absolutamente harmônico e de parceria entre o Executivo e o Poder Legislativo, que é acompanhado por representantes do Ministério Público Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Eu gostaria de passar a palavra para o excelentíssimo senhor presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, para que ele possa fazer as suas considerações. Muito bom dia a todos os profissionais da imprensa. Eu saúdo o ministro da Saúde, doutor Marcelo Queiroga, o deputado Luizinho, que aqui representa o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, externando à sua excelência os nossos sentimentos pelo falecimento de um colega deputado, deputado Schiavinato, do estado do Paraná, mais uma das vítimas da Covid. Então, recebo os meus sentimentos e profundo voto de pesar em nome do Senado Federal. E cumprimentar a enfermeira Franciele Fontana, que ocupa essa nova secretarista extraordinária de enfrentamento à Covid, responsável pelo Plano Nacional de Imunização, desejando a ela muito boa sorte na sua gestão executiva nesta secretaria. Esta segunda reunião do Comitê de Enfrentamento à Pandemia, coordenado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, e tendo como coordenador técnico o ministro da Saúde, de Marcelo Queiroga, e do qual a presidência do Senado e a presidência da Câmara participam com o objetivo de coordenar ideias, iniciativas e ações comuns ao enfrentamento da pandemia. É fundamental que, a despeito de divergências de posições, de divergências ideológicas até, nós tenhamos que fazer esta coordenação, esse alinhamento de ações, sob pena de nos desarticularmos no momento mais crítico da história do Brasil, em que se exige a união da política e a união dos poderes em torno desse problema gravíssimo que nos atinge. Portanto, esse comitê veio em um momento agudo da crise, especialmente da segunda onda do coronavírus, com esse objetivo de alinhamento de ideias. E faço aqui um reconhecimento acerca da coordenação técnica desse comitê pelo ministro da Saúde, que tem assimilado, aceitado e levado adiante ideias da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, que também participam enquanto observadores do comitê das muitas linhas de atuação do enfrentamento à pandemia. E render realmente esse reconhecimento ao doutor Marcelo Queiroga, pelo seu espírito de aceitação democrático, de assimilar essas ideias e levá-las adiante. Discutimos na data de hoje, de maneira muito objetiva, o projeto de lei da Câmara dos Deputados, já naquela casa aprovado e que hoje tramita no Senado Federal, referente à aquisição de vacinas pela iniciativa privada. Lembrando que a iniciativa privada já tem autorização de aquisição de vacinas, de acordo com a Lei 14.125, com a obrigatoriedade de fornecimento entregar dessa produção, dessa aquisição, ao Sistema Único de Saúde em obediência ao Plano Nacional de Imunização. Este projeto está sendo discutido no âmbito do Colégio de Líderes do Senado. Reconheço muita resistência dos senadores em relação ao andamento do projeto, mas estamos trabalhando no diálogo no Colégio de Líderes para avaliar a oportunidade de pauta desse projeto no Senado Federal. Um outro projeto tratado na reunião hoje é o PL 1010, que já foi aprovado na Câmara dos Deputados e no Senado Federal e que aguarda a apreciação de sanção ou de veto do Presidente da República. Tanto eu quanto o deputado Luizinho, que representa a Câmara dos Deputados e é o autor desse projeto, defendemos na data de hoje ao Presidente da República a sua sanção, que é justamente a possibilidade de aquisição de leitos ou do credenciamento de leitos de UTI com a participação da iniciativa privada. Tratou-se da habilitação de leitos de UTI pelo Ministério da Saúde, tendo sua excelência o Ministro da Saúde, declinado os números referentes à habilitação desses leitos e dos avanços relativos a isso em proveito ao povo brasileiro, a estados e municípios. Tratou-se também da ampliação da residência médica no Brasil, afinal de contas a habilitação de profissionais que possam fazer o enfrentamento à pandemia o quanto antes é algo fundamental, porque precisamos de material humano, de pessoas bem formadas e com qualidade para esse atendimento à saúde e que é uma preocupação do comitê e uma preocupação também do Ministério da Saúde. Tratamos a respeito do cronograma de vacinas e tenho aqui em mãos esse cronograma que dá conta de 520 milhões de doses no ano de 2021, substancialmente por Fiocruz e Butantan. E aqui nós rendemos também nossas homenagens a Fiocruz e ao Butantan pelo extraordinário trabalho feito em favor do povo brasileiro nesse momento crítico que vivemos. Mas igualmente do consórcio COVAX Facility da Organização Mundial de Saúde, da Precisa Medicamentos, que ainda depende de aprovação da Anvisa, da vacina importada da Índia, da União Química, que também ainda depende da aprovação da Anvisa e também foi um assunto tratado, a súplica para que o senhor ministro da Saúde possa estabelecer as tratativas com a Anvisa para a agilização de mais esta vacina russa, já aplicada em outros países e que pode perfeitamente ser aplicada no Brasil após o crivo técnico da Anvisa. E Pfizer e Janssen com contratações de ambas de 138 milhões de doses, sendo que a vacina da Janssen é uma vacina de dose única, portanto, bastante eficaz ao enfrentamento da pandemia. Fizemos a súplica ao senhor ministro da Saúde que possa tratar sobre a antecipação do cronograma e identificação constante das formas de antecipação desse cronograma para que tenhamos a população brasileira vacinada toda ela no ano de 2021, da forma mais breve possível. Tratou-se no comitê sobre a utilização de parques industriais de produção de vacina animal para a produção da vacina da Covid-19. Nós temos essa questão, uma ideia de um senador da República, o senador Wellington Fagundes, do Mato Grosso, e que vem sendo trabalhada pelo Ministério da Saúde, e que, embora não tenha um apelo de curto prazo, é uma possibilidade de médio e de longo prazo muito eficiente para a autossuficiência de vacina no Brasil. Também, sua excelência, o ministro da Saúde, sensível a esse apelo e desenvolvendo o trabalho para tanto. Anunciei ao presidente da República, no comitê, a aprovação, no âmbito do Senado Federal, da proposta de emenda à Constituição que estabelece a imunidade tributária para a produção de vacinas. Uma alteração do artigo 150 da Constituição Federal, uma PEC já aprovada em dois turnos no Senado e já encaminhada à Câmara dos Deputados. Destacamos no comitê também aquilo que foi uma deliberação do comitê na reunião passada, que foi a vacinação das forças de segurança do Brasil. Polícias que foram vacinadas, os efetivos foram vacinados, para a preservação de algo fundamental para a sociedade, que é o funcionamento pleno e ígido das forças de segurança, que precisavam ser vacinadas dentro de uma priorização do Plano Nacional de Imunização. Destacamos a importância do estabelecimento de uma campanha publicitária de conscientização já lançada pelo governo federal e que deve ser reforçada no sentido de destacar os métodos preventivos de pandemia, uso de máscara, higienização das mãos, isolamento social, distanciamento social e a vacinação para toda a população brasileira. Aqueles que já têm condição, pelo Plano Nacional de Imunização, para se vacinar, que se vacinem, porque esse é um ato de preservação humana muito importante para o indivíduo e para a coletividade. Informei ao comitê e ao senhor presidente da República e ao ministro da Saúde a aprovação na data de ontem no Senado Federal da Lei 13.315 de 2021, que erredita a Lei 13.979 de 2020, que disciplina uma série de medidas de enfrentamento à pandemia, inclusive a flexibilização para a aquisição de insumos por parte de estados e municípios. Essa lei foi aprovada ontem sob a relatoria do senador Carlos Fávaro, encaminhada à Câmara dos Deputados. Destacamos e solicitamos ao ministro da Saúde as medidas efetivas e efetivadas pelo Ministério da Saúde para a questão dos oxigênios, kits de intubação nos hospitais do Brasil. E o ministro da Saúde destacou a importação de caminhões para se corrigir um problema que temos hoje de logística de oxigênio, não é só a produção de oxigênio, mas a logística de oxigênio, já com o processo de importação de 13 caminhões, com a perspectiva de mais 50 caminhões do Canadá. E também de concentradores de oxigênio, uma previsão da importação desses concentradores de oxigênio, que foi um assunto também tratado na primeira reunião e reeditado nessa segunda reunião. A preocupação do Ministério da Saúde em formar um estoque de kits de intubação e nisso nós temos grande expectativa, porque não há nada mais traumático de que um paciente deitado num leito de utero e não se ter mais um insumo de sedação para mantê-lo intubado. E ele, então, com a perspectiva de acordar sem que haja a sua sedação eficiente. Isso é traumático, isso é trágico e isso precisa ser olhado com bastante atenção pelo Ministério da Saúde para que tenhamos os estoques dos kits de intubação. Tratamos com membros do CNJ e do CNMP a judicialização pontual das questões de saúde, a consciência do Poder Judiciário, a consciência do Ministério Público de que enfrentamos uma guerra, uma guerra coletiva, difícil, de difíceis soluções, é fundamental para que não tenhamos decisões isoladas que, por vezes, afetem as funções executivas do Ministério da Saúde e a programação estabelecida. É óbvio que o Ministério da Saúde, com a colaboração do Congresso Nacional e das demais instituições, pretende atender todos bem, a tempo e modo, em boa hora. E as decisões judiciais têm que refletir em relação a isso para não poder destacar uma prioridade em detrimento de outras que são igualmente prioritárias. Tratamos a respeito da ajuda às Santas Casas e aos hospitais filantrópicos do Brasil. No ano passado tivemos uma ajuda muito substancial a esses hospitais que complementam a atenção das pessoas no Brasil e que reivindicam uma nova ajuda, uma nova rodada do auxílio que foi feito no ano de 2021 e que se espera fazer no ano de 2020 e que se espera fazer no ano de 2021 às Santas Casas de Misericórdia e aos hospitais filantrópicos. Nós recebemos com muita atenção a sugestão do Conselho Nacional de Justiça para um programa de distribuição de máscaras às pessoas de baixa renda, que é uma iniciativa que pode ser inteligente e efetiva do Ministério da Saúde, como ação executiva, e que iria corroborar em nome do Congresso Nacional esta sugestão, para que possamos alcançar as camadas socialmente mais vulneráveis, para que possam ter disponíveis as máscaras e até o álcool gel, para que possam fazer a prevenção eficaz da proliferação da doença. E tratamos também de assuntos relativos ao Ministério da Economia, de temas tão importantes quanto para o enfrentamento à pandemia, que é a salvação dos empregos no Brasil. Um novo programa de manutenção de empregos, a exemplo do que aconteceu em 2020, garantindo suspensão de contratos de trabalho, a contribuição do governo para a manutenção desses empregos e uma reedição desse programa, assim como a reedição do Programa Nacional de Apoio às Pequenas e Microempresas, o PRONAMP, idealizado pelo senador Jorginho Mello, e que é muito importante para a manutenção das pequenas e microempresas, que são os maiores empregadores do Brasil. Então, duas medidas importantes que precisam ser tratadas com muito zelo pelo Ministério da Economia e que contarão com o apoio irrestrito do Congresso Nacional para a sua aprovação. E esse diálogo permanece com o Ministério da Economia para se identificar a forma de se fazer dentro do regimento, dentro da lei e com a disponibilidade de recursos necessários para esta necessidade. Portanto, esses, em resumo, outros também foram tratados, outros assuntos foram tratados, mas, em resumo, é fundamental. Primeiro, a compreensão de que o comitê não substitui a função executiva de cada um dos entes, de cada uma das instituições, de cada um dos poderes, que o comitê é uma forma inteligente de se sentarem à mesa todos esses personagens e discutirem aquilo que é possível, identificar as convergências, avançar nessas convergências e, quando houver divergência, haverá formas de solução a partir de diálogo e a partir dos instrumentos próprios para se dirimir os conflitos. Então, quero agradecer mais uma vez a oportunidade de termos essa segunda reunião do comitê e espero que, na terceira reunião, possamos fazer, como fizemos hoje, em relação à primeira, um balanço daquilo que se avançou no Brasil em relação ao enfrentamento da pandemia e possamos, então, avançar cada vez mais até que possamos finalizar de uma vez por todas, de uma vez por todas, essa página muito triste da história nacional. Para isso, nós precisamos da comunhão de todos os poderes, de todas as instituições, a colaboração sempre presente da imprensa nacional e da sociedade brasileira num grande movimento de união nacional. É o que se espera dos homens públicos nesse instante. Muito obrigado a todos. Obrigado, senador Rodrigo Pacheco. Antes de passar a palavra para o deputado Luizinho, só para esclarecer, nós vamos oferecer 600 vagas em residência médica e na residência multiprofissional para formar médicos intensivistas, enfermeiros e fisioterapeutas que estão na linha de frente do enfrentamento à pandemia da Covid-19. Eu passo a palavra para o deputado Luizinho, para que ele possa fazer as suas considerações. Bom dia a todos. Eu hoje represento o presidente Arthur Lira. A Câmara dos Deputados está em luto pela morte do nosso companheiro, companheiro de partido meu, do deputado, do presidente Arthur Lira, o deputado Schiavinato, infelizmente, mais uma vítima da Covid, de um companheiro aguerrido, odiando do estado do Paraná, que também teve como vítima a sua esposa, que também faleceu da Covid. E o presidente Arthur Lira me pediu para representá-lo nessa reunião do comitê. O presidente Rodrigo Pacheco abordou, detalhou a reunião. Eu fiz questão de, representando as Câmara dos Deputados, parabenizar a atuação do ministro Marcelo Queiroga, que, como médico, tem tido uma atuação muito precisa, principalmente na defesa da utilização da máscara, da utilização das medidas de higiene, utilização de álcool em gel, as medidas de isolamento social necessárias à população a esse momento. Então, começamos por esse tema. A questão dos projetos de lei. A lei, o projeto de lei 1010, ou 1010, que trata da aquisição de leitos privados para ofertar o SUS, que já foi aprovado na Câmara, é um projeto de minha autoria, e já foi aprovado no Senado. Nós pedimos a sanção e detalhamos ele, como o presidente Rodrigo Pacheco colocou. Nós fizemos questão de parabenizar a escolha, o ministro da enfermeira Francielle, para ser a secretária extraordinária. Acho que é fundamental, e aqui eu quero falar como médico, não como deputado, da valorização do profissional de enfermagem. O Brasil precisa ter uma enfermagem qualificada e valorizada, o presidente Rodrigo Pacheco e o ministro Queiroga, para que milhares de jovens que têm sonho em atuar como profissional de saúde, possam efetivamente fazer uma faculdade validada no nosso país e exercer uma profissão como profissional de saúde. Não precisa ser enganado levando para faculdades em toda a América Latina, formadas pessoas que vão lá, jovens, com o sonho de ser médico, fazendo uma formação precária para poder atuar no nosso país. Nós temos aqui enfermeiras de nível superior extremamente qualificadas e que podem suprir um vácuo na saúde pública para atuar nesse e em todos os momentos que o Brasil precisa. Nós precisamos de valorização da equipe nossa de enfermagem no país e acho que esse gesto ao nomear uma pessoa competente como a Franciele mostra a sinalização da sua administração, ministro Queiroga. Trouxemos aqui um projeto que será votado na Câmara dos Deputados na semana que vem com a criação da carteira de vacinação online. Significa a criação de um aplicativo para que a gente acabe com esse delay e essa discussão. Número de doses enviadas a estados e municípios e o número de doses efetivamente desaplicadas. O nosso sistema de informação, infelizmente, é muito ruim. Entre a dose aplicada e a dose informada, nós temos aí um delay de quase 15 dias. Nós já enfrentamos isso em outros momentos e estamos enfrentando isso, o que dá à população uma insegurança de número de doses que efetivamente está sendo aplicada. Ao fazer um aplicativo, que o próprio enfermeiro, técnico, médico, que aplique a vacina, possa fazer informação, nós também vamos gerar, além da informação em tempo real, corrigindo essa distorção de dados. Parece que os estados e municípios não estão aplicando as vacinas quando estão, ministro. Vamos acabar com essa distorção e ao gerar isso, presidente Rodrigo Pacheco, também geraremos o passaporte verde da imunidade, que hoje diversos países já estão pedindo para entradas no seu próprio país, enfrentadas em alguns lugares, a carteira de vacinação online vai gerar o passaporte verde. Essa foi uma apresentação nossa aqui e uma reivindicação junto ao Ministério. O nosso secretário executivo, Rodrigo, mostrou as atividades em torno da necessidade de kit de intubação. Hoje eu acho que é o maior problema do Brasil a necessidade que todos os profissionais de saúde e hospitais têm em ter a garantia do kit de intubação para manter os leites abertos. Muitos deles com medo de que não vai ter kit de intubação. Alguns estão sob risco de manter o seu leite de terapia intensiva aberto. E esse é um dos principais gargalos do país e o Ministro da Saúde está muito ativo nesse assunto, não só com a importação via OPAS, mas com outros modelos para que a gente possa garantir a medicação necessária para os profissionais de saúde utilizarem nos pacientes que estão nos leitos de CTI. Concluindo, sem sombra de dúvida, a qualificação profissional, Ministro. É um ponto que o país precisa valorizar. A valorização da residência médica e multiprofissional. Hoje nós vimos, todos nós aprendemos qual é a necessidade de um fisioterapeuta no CTI, Presidente Rodrigo. Ao fazer a mudança de decúbito, os pacientes de Covid precisam ficar com mudança de decúbito para poder efetivamente melhorar a sua condição respiratória, a importância de ter um fisioterapeuta especializado em CTI, a importância de ter um médico especializado em CTI. Por isso, Ministro, parabéns pela iniciativa da abertura de novas vagas de residência de forma imediata, para a gente tentar suprir essa necessidade. Nós precisamos de profissionais de qualidade. E para encerrar, nós abordamos um assunto, junto ao Presidente da República e ao Comitê, que são os órfãos da Covid. O Brasil, infelizmente, pelo número de óbitos que nós temos, nós temos aí cerca de 50 mil jovens, crianças e adolescentes, órfãos de pessoas que faleceram vítimas da Covid. Desde os seus pais aos seus avós, que na grande maioria são arrimos de família, são avós que sustentam essas crianças e que dão ali o amparo familiar. Nós precisamos criar um programa efetivo de acolhimento a essas crianças e esses adolescentes. Não bastasse, Presidente Rodrigo Pacheco, a perda do seu ente querido, da sua referência, de quem não só do aspecto econômico, mas também balizador da sua vida, perder um pai, uma mãe, perder também seus avós, que muitos deles são os balizadores dessas crianças. Nós precisamos de um planejamento, porque em 20 anos, nós ainda sofremos sequelas da Covid, seja elas psicológicas, seja elas econômicas. Então, é fundamental olhar para essas crianças e adolescentes. Isso foi uma coisa que nós trouxemos aqui, porque discutimos ontem no âmbito da Comissão Externa de Enfrentamento à Covid-19. De mais, a nossa participação da Câmara dos Deputados, agradecendo ao presidente Jair Bolsonaro, agradecendo ao presidente Rodrigo Pacheco, a possibilidade, ministro, de estar aqui à mesa, discutindo, conversando os assuntos, para que a gente possa superar essa pandemia. Muito importante a antecipação de doses da Pfizer. Muito importante. Todos os déficits que o Brasil puder fazer com a comunidade internacional para a aquisição de mais doses, de forma mais rápida possível, somente a vacinação nos levará a superar esse momento. Então, todas as nossas iniciativas de estreitamento de laços com os Estados Unidos, o presidente Rodrigo Pacheco já enviou uma carta ao vice-presidente, presidente do Senado, a Kamala Harris, para colocar a situação do Brasil, abrir os olhos, ministro, da Organização Mundial de Saúde, que no programa COVAX Facility tem deixado o Brasil de lado. A Organização Mundial de Saúde privilegiou países que não têm a pandemia e a circulação viral que o Brasil tem. A Organização Mundial de Saúde destinou doses em volume para a África e para o Sudeste Asiático, para os países que não estão acometidos, como o Brasil, em desproporção. Em 31 milhões de doses enviadas pelo COVAX Facility, somente 2 milhões e 200 mil doses chegaram às Américas e ao nosso país chegou cerca de 1 milhão de doses. Nós precisamos que a Organização Mundial de Saúde entenda a relevância e a importância do acolhimento aos brasileiros que nós temos esse contrato com o projeto COVAX Facility. Nós precisamos de todos juntos, unidos, com o apoio de vocês da imprensa, com o apoio da Câmara dos Deputados do Senado Federal, que nós ponhamos a apoiar todas as ações do Ministério da Saúde, dos secretários estaduais, secretários municipais, que a gente possa vencer essa pandemia. Muito obrigado. O deputado Luizinho fala muito bem acerca da iniciativa COVAX Facility, senador Rodrigo Pacheco. Até porque, em outubro, o governo brasileiro alocou 150 milhões de dólares para ter uma cobertura vacinal de 10% da população. e nós temos mantido, como eu já falei, um diálogo muito produtivo com a OMS, no sentido de que seja cumprido o acordado anteriormente para que possamos atender a nossa população. Então, antes de encerrar essa reunião, eu pediria que fossem exibidas as mensagens publicitárias da nossa campanha, seja a campanha de vacinação, seja a campanha em relação a outras medidas preventivas para reduzir a circulação do vírus, porque nós precisamos nos comunicar de forma eficiente com a população brasileira para que a população, ela realmente se engaje, seja para comparecer às nossas salas de vacinação, para tomar a primeira dose e a segunda dose, seja para adotar as outras medidas, como aqui enfatizadas pelo senador Rodrigo Pacheco, o uso das máscaras, o distanciamento, enfim, essas medidas que vocês da imprensa têm também nos ajudado, informando de forma reiterada a população. Por gentileza, pode passar o vídeo. Só um bocadinho. Só um bocadinho. E cada vez mais brasileiros são vacinados todos os dias e o governo federal segue com a distribuição de milhões de doses por todo o Brasil. A meta é vacinar um milhão de brasileiros por dia. Confira o calendário de vacinação na sua cidade. Se for sua vez, vacine já. Se já vacinou, fique atento à segunda dose e continue se cuidando. Brasil unido por uma pátria vacinada. Essa é a Júlia, que cuida do Paulo, que cuida da Dona Neide, que cuida da Laís, que cuida do seu Júlio, que cuida da Rita, da Flávia e do Rogério, que cuidam da Elaine, que sabe que usar máscara quando sair de casa, evitar aglomerações, manter o distanciamento e lavar sempre as mãos com água e sabão é muito importante para a saúde dela. E do Beto, que cuida da Elaine, que cuida do Rogério. Contra a Covid-19, o cuidado é de cada um. A responsabilidade é de todos. Brasil unido por uma pátria vacinada. Vem-nos a levar esperança para a nossa população que tem sofrido tanto com essa doença. Obrigado. Você acompanhou ao vivo a entrevista coletiva que detalhou ações discutidas na segunda reunião do Comitê de Coordenação Nacional para Enfrentamento da Pandemia. O comitê conta com a participação do presidente Jair Bolsonaro. Na pauta da reunião de hoje, foram apresentadas propostas em conjunto com a iniciativa privada, da antecipação de 15 milhões de doses da vacina Pfizer, já agora para abril, a realização de um pregão internacional para aquisição de medicamentos, além da compra de oxigênio para auxiliar no tratamento de pacientes com Covid-19. Foi anunciado ainda o nome da secretária extraordinária de enfrentamento à Covid-19. Será a enfermeira Franciele Fontana, que estava lá na coletiva, servidora de carreira do Ministério da Saúde. Da parte do Senado, foi defendida junto ao Ministério da Economia a criação de um novo programa para a geração de empregos. Da Câmara, foi trazido para discussão um programa de acolhimento a crianças que perderam pais ou responsáveis para o coronavírus. E a gente fica por aqui, você continua bem informado seguindo as nossas redes sociais. Um ótimo dia para você e até a próxima! Música 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 Música